Aê! Todas as favelas, todos fluxo de rua já sabe né? DJ Douglinhas, vai! É ele de novo, vem! Vai, 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 vai Toma treu, toma treu Toma, toma, toma o ombreu Toma treu, toma treu, toma, 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 toma treu Você quer sentar por cima, é só me chamar que eu vou Ilari, ilari, oh, oh, ilari, lari, oh, oh, oh Então trava com a rabita, vai sentar no cupom pô Vai senta, vai senta, vai senta, vai senta no cupom pô Vai senta, vai senta, vai senta, vai senta no cupom pô Aê, avisa os navegantes que essa é mais uma Aê, não tem como, não tem jeito, surta a froze Pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar no cupopô Pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar no cupopô Aê, todas as favelas, todos os fluxos de rua já sabe né DJ Douglas, vai, é ele de novo Vai, 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 vai Vai, 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 vai Pica de pica de pica de pica de pica de pica de pato Toma treu Toma treu Toma toma tom tombreu Você quer sentar por cima É só me chamar que eu vou Então trava com a rabita pra sentar no cupopô Ae, avisa os navegantes que essa é mais uma Ae, não tem como, não tem jeito, surta a frose Vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar no cupopô Vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar no cupopô Vai, 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 vai Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Ae, avisa o lado